Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Iniciando aqui com as imagens das nossas camas de cultivo aqui do lado de fora da estufa. Hoje está fazendo um pouco mais de uma semana que a gente fez a mudança dos peixes lá para dentro da estufa e reiniciamos o sistema de aquaponia lá dentro. Então no vídeo de hoje eu vou atualizar um pouco como está a situação lá do meu sistema lá dentro. Vou falar também de um probleminha que eu tive, aliás estou tendo ainda aqui nas camas de cultivo e como a gente vai resolver, vou mostrar isso no vídeo. Falar um pouco também sobre a inclusão de novos peixes, da situação aqui das nossas camas de cultivo. Também do verme filtro e sobre a inclusão de mais minhocas lá no nosso verme filtro e como está o funcionamento nesse início do sistema e o que esperar dele. Também falar um pouquinho sobre a inclusão das bancadas lá dentro, como que a gente vai remontar o sistema lá. Acompanhe o vídeo aí. Então pessoal, nos vídeos anteriores a gente fez a mudança dos peixes lá para dentro da estufa. Eles estavam aqui, em cima dessa base de tijolos, nessa caixa aqui que agora está ali desocupada. Então eu fiz a mudança lá dentro após remontar o sistema lá, que eu mostrei nos vídeos anteriores. Logo a gente vai lá para dar uma olhada. Lembram que aqui nas nossas camas de cultivo estava, desde do chão aqui até em cima, muito mato. Estava bem abandonado, que a gente não cuidava aí há bastante tempo. Quando o sistema desmontado, essas camas funcionavam apenas essas duas para manter os peixes. Era a única filtragem que tinha também, a gente não tinha filtragem propriamente dita. E essa aqui estava desabilitada. Então o que eu fiz? Basicamente eu limpei aqui as plantas que tinham aqui em cima. Deixei apenas uma muda aqui de açafrão, que nasceu por conta. E deixei aqui também para mostrar para vocês aí o resultado do descuido ou do abandono do sistema. O início aqui de uma sucessão ecológica com o nascimento de uma pequena árvore aqui na nossa cama de cultivo. Eu acredito que semente aí trazida pelo vento ou para os passarinhos. Aí eu reabilitei essa água aqui que abastecia o nosso tanque que estava aqui atrás. Eu reabilitei aqui a cama, mas por enquanto eu não plantei nada. Nesse segundo canteiro eu apenas fiz uma limpeza, que estava com muito, essa salve aqui estava muito grande. Todas as plantas aqui bastante grandes, abafando as menores. Inclusive esses morangos que são os únicos que sobraram de toda a bancada que eu tinha lá dentro. Estava bem sombreado aqui. Algumas mudas de abacaxi também estavam sombreadas e não desenvolveram. Mudas feitas de coroa. Essa aqui é outra, já um pouquinho mais antiga, também feita de coroa. Ela desenvolve e produz, mas em mais tempo, que se fosse a muda tirada da própria planta. O chamado, acho que é arrebentão, se eu não me engano o que chama. E essa aqui é a última cama. Essa aqui é onde eu tive o problema. O que aconteceu? Quando eu estava montando lá dentro o sistema de filtragem, eu notei, olhando de lá, que tinha água pingando, tinha um vazamento. Posteriormente eu olhei de novo, eu estava entertido lá, então eu não vim olhar aqui e já não tinha mais. Aí após terminar lá, eu vim olhar e veja o que aconteceu. Observa aqui a altura que estão essas camas. Tem aqui em torno de uns, acredito que uns 7 ou 8 centímetros. Essa aqui mais alta de que a de cá. E originalmente elas eram da mesma altura. Lembrando aqui que a água entra aqui, agora está desligada, porque eu desliguei justamente por causa do problema. E ela sai lá, no sifão. Eu até não pus o nível aí, mas ela está com declive aqui, essa parte aqui mais baixa. E o que aconteceu? Quando eu montei, eu aterrei um pouquinho aqui, não sei se vai dar para ver, mas essa parte aqui é mais baixa do que lá. Então eu joguei um pouco de terra lá. E para não afundar as pernas aqui do suporte, eu coloquei umas tabuinhas em cima. Obviamente que isso ia acontecer, né? Olha aqui. Apodreceu. E o ferro foi para o chão da mesma forma. Olha lá, ó. Acredito que vai dar para ver, aconteceu a mesma coisa. Olha a tábua aqui, chegou a arquear. Então aqui desceu, eu acredito que mais de 5 centímetros a altura. Ali do lado também são tábuas, mas ali não chegou a apodrecer da mesma forma. Então o que aconteceu? Desceu o nível aqui e para dar caimento aqui no sifão, para a água chegar até a altura do sifão e poder descer, poder dar descarga, aqui transborda. Então eu enchia de água aqui, ó, nessa direção toda aqui e transbordava. E era aqui que eu via pingar a água. E como eu não via isso antes, porque essa região aqui estava toda cheia de alface d'água e água a pé, que eu tinha mantido aqui para manter as mudas. Então eu tinha enchido aqui, essa região toda. E aí não dava para ver a água, só quando pingava. E como eu não estava cuidando aqui adequadamente, não estava frequentando muito aqui, eu não via esse detalhe. Então era um vazamento que já estava acontecendo aqui há bastante tempo. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar tirar essas plantas todas daqui. Eu vou mudar lá para a última cama, que está vazia. Trazer um outro coxo desse que eu tenho sobrando. Deixar aqui no chão. Tirar todas as argilas daqui, pôr nesse outro coxo, que estará no chão. Levantar essa cama aí, ver se precisa de algum remendo, alguma coisa, mas eu acredito que não. Acho que ele só entortou aqui, ó. No princípio não está quebrado nem nada. Retirar a estrutura e colocar algo mais sólido, mais durável ali embaixo para fazer o suporte. Vou mostrar aqui o que eu vou colocar, que é o que eu tenho aqui agora. Vou colocar isso aqui, ó pessoal. Isso aqui é uma peça de drenante. Que sobraram aí de um trabalho que foi feito ali na frente de casa. Eu tenho apenas cinco peças dessas que sobraram inteiras. Eu usei um pouco para aterrar quando a gente fez o piso lá na estufa, alguns pedaços. Eu sei que não é tão resistente, ó. Tem aí, eu acredito que é uns quatro a cinco centímetros de espessura. Não tem ferragem nem nada, então pode ser até um pouco quebradiço. Depende de como que vai ficar o peso ali em cima, mas é o que eu tenho no momento. Se eu fosse fazer as peças como eu fiz para as outras aqui, eu vou mostrar em seguida agora. São essas, ó pessoal. Essa aqui que eu fiz, eu fiz usando o molde, uma bacia. E aí fiz um concreto bem forte, ó. Dá para ver que isso aqui não... Ele suporta bem o peso, ó. Tem aqui em torno de quinze centímetros de altura. Também eu fiz para... Ali no outro também, eu fiz para ajustar a questão do nível também. Então isso aqui é bem mais resistente, mas eu precisaria de vários dias para secar. E eu vou precisar me ausentar aqui, então eu quero corrigir de uma forma mais rápida. Vou pôr os drenantes mesmo. Se quebrar, posteriormente a gente pode ter que refazer esse serviço aí. Mas eu vou fazer dessa forma. Eu vou fazer o trabalho aqui. Não vou mostrar porque vai ser dessa forma aí que eu disse. Não tem muito o que acrescentar mostrando isso. Inclusive quando eu desmontei a primeira, que eu já fiz, tem um vídeo no canal aí, que eu já mostrei desmontando, tirando as argilas. Quando eu precisei ajustar aqui também o nível, que aqui o detalhe foram essas madeiras que eu pus para aumentar o nível aqui, ó. Tem vídeo aí no canal sobre isso. Então não vou mostrar aqui o trabalho, mas é esse trabalho que eu vou fazer aqui para restaurar aqui minha cama de cultivo e voltar a produzir. Agora vamos lá para dentro. Então pessoal, aqui estão os tanques, os peixes, as duas caixas de 1.000 litro aqui dentro da estufa. Tudo igual, como a gente montou, não fiz nenhuma alteração. Estão com os fechamentos aqui provisórios, porque eu ainda não tive tempo de fixar as telinhas. O sistema de filtragem continua igual. Eu estou apenas cogitando, após essa semana aí de análise, adotar a ideia que o colega João Custódio deixou aí no primeiro vídeo sobre a filosofia aqui do sistema, que seria de inverter essa bombona aqui, que é o nosso filtro mecânico, ou pode ser chamado de biológico também, mas para mim a ideia aqui era mais de retenção de sólidos, trazer ele para cá, no lugar das escovas e colocar as escovas antes. Mas eu ainda estou amadurecendo a ideia. Quando ele deixou isso lá no primeiro vídeo, eu já pensei que é uma ideia interessante, mas eu já tinha dado andamento aqui ao trabalho, foi logo após a postagem do vídeo, mas o trabalho eu já tinha recomeçado. Aliás, dado andamento, então eu falei, não, vou manter o meu projeto original, vou fazer dessa forma mesmo e experimentar. Mas eu estou cogitando, porque hoje até mais cedo eu vim aqui, eu fiz uma limpeza aqui nesse filtro e o nível da água aqui estava quase que cobrindo esse segundo pano aqui. Por quê? Porque a sujeira sólida, os resíduos sólidos, pararam na manta e acabam entupindo a manta. Obviamente que isso demorou quase uma semana, mas foi a primeira vez que eu fiz essa limpeza aqui das mantas após a montagem, mas eu praticamente não tenho peixes. Eu tenho aqui cascudos, são cinco cascudos nessa caixa e dois ou três lambaris. E na de lá, além dos cascudos e lambaris, eu tenho também uma tilápia só e cinco carpas cabeçudas. Então é muito pouco peixe. Obviamente que essa água que começou a ser filtrada aqui, enquanto a gente tinha o sistema lá fora, ele não era filtrada, né? Porque a gente só tinha as camas de cultivo, não tinha nenhum filtro de retenção. Então pode ser um acúmulo também dessa sujeirinha, né? A gente olhava que era uma sujeirinha mais preta, assim, mais fina. Mas eu imagino aqui que com bastante peixe, com uma caixa cheia de peixes, que eu ainda estou analisando a hipótese de pôr ou tilápia, ou talvez um híbrido do pintado que a gente encontra aqui. Não sei ainda qual que eu vou colocar. Mas com mais peixe aqui, com a caixa mais cheia, obviamente que isso aqui talvez até uma vez por dia, duas vezes ao dia, talvez eu tivesse que limpar. Ou duas vezes ao dia não, mas uma vez ao dia, a cada dois dias talvez. Pensando aí num tanque cheio de peixes. E pra mim isso é muito. Eu preciso que essa limpeza seja, assim, na pior das hipóteses, umas duas vezes na semana, não mais do que isso. Então eu estou cogitando, talvez, trazer as escovas mesmo aqui pra essa segunda bombona. As escovas estão aqui, ó. Que delas retém essa sujeira maior, como foi a ideia aí do colega, e deixar esse filtro aqui pra sujeiras mais finas após as escovas. Também eu achei uma ideia interessante, mas eu vou ainda observar isso. Talvez vou ficar um mês ou dois aí, ou menos. Não sei ainda exatamente, mas vou observar. Pra ver se eu amadureço essa ideia de talvez fazer a troca. Mas é uma situação que eu estou ainda cogitando, estou analisando. Outro detalhe aí, pessoal, com relação a algumas dúvidas que têm aparecido aí no canal, nos comentários dos vídeos. Eu respondo, né, todas elas. Mas assim, eu vou deixar acumular algumas. De acordo com a disponibilidade aí, com o nível das dúvidas, a gente pode fazer um vídeo depois respondendo essas dúvidas. Deixando um pouco mais claro no vídeo, mostrando aqui o que são as dúvidas aí dos colegas. Mas, como eu falei, eu sempre respondo um a um nos comentários lá. Mas, dentro do possível, eu vou, após esse estágio aí inicial do sistema, eu vou fazer um vídeo aí de acordo com o nível aí das dúvidas, com a quantidade também, pra responder aos colegas em vídeo. Com relação ao nosso verme filtro, o que que aconteceu aí até hoje? Como eu acabei de falar pra vocês, a gente está com pouco peixe. Pouco peixe significa poucos resíduos. Então, aqui, a gente dá a descarga aqui no dreno, você observa que vai sair praticamente só água. Nessa semana aí, eu devo ter dado a descarga aqui umas três vezes. Mas eu tenho dado a descarga, assim, apenas pra manter o úmido aqui o nosso sistema e as minhocas vivas. Agora há pouco eu abri aqui, ó. Inclusive, eu coloquei umas folhinhas de alface d'água, que eu tirei ali do decantador. Estão aqui, ó. E eu observei já minhocas. Então, eu observei uma, na verdade, aqui em cima. Porque, como vocês viram aí, eu não incluí uma cultura grande aí, uma colônia grande de minhocas. Eram apenas aquelas que estavam nesse resíduo aí. Eu observei ela bem nessa região aqui, ó. Mas ela já deve ter afundado aí. Então, ó. Mas dá pra ver que está bem úmido, ó. Esse substrato. Então, é sinal que essas descargas aí, mesmo sendo... Vamos dizer, a cada três dias, numa média, tem mantido esse substrato aí bem úmido e as minhocas vivas. E, com o tempo, a gente vai notar essa reprodução. Uma dúvida aí que pode surgir, aí, pessoal. Essas mantas aqui em cima, ó. A ideia não é deixar exatamente assim. Quando a gente tiver uma descarga diária de resíduos. A gente vai dar uma diminuída nela. Talvez manter apenas essa manta de vidinha aqui em cima. Pra que as minhocas, inclusive, colonizem esse tecido. E aí a gente solta o resíduo em cima. Ou, talvez, embaixo dessa própria manta. Isso a gente vai observar o que vai funcionar melhor. Eu vou soltar aqui, dar uma descarga. Apenas pra vocês verem aí o nível da água que está saindo. Ó, vem um fluxo bem grande, ó. Preenchendo todo o cano de 40. Mesmo aqui estando mais alto, ó. Como era a minha dúvida inicial. Está da mesma altura ali da saída lá pro filtro. E não está tampada as entradas lá. Como vocês acabaram de ver. Ó, então está saindo bem limpa a água. Não tem ficado resíduo no fundo, né. Até porque a gente está com muito pouco peixe. E normalmente são as tilapes que deixam o resíduo aí mais sólido. Vem apenas assim. Eventualmente uma folhinha que eles não comem. Um tenebre. Um restinho de ração. Alguma coisinha assim. Mas é muito pouca coisa. Vou desligar aqui a descarga. Então é isso que eu tenho feito. A cada três dias aproximadamente eu dou uma descarga. Hoje é aqui. Depois eu tiro aqui a emenda e solto aqui. E às vezes eu solto aqui também, ó. Pra justamente deixar todo o ambiente bem úmido. Aqui já está, ó. A saída, ó. Do vermi filtro aqui pro santo. Não coloquei nada, ainda nenhuma peneira ali. Mas dá pra acertar. Pôr um caninho ali pra esticar ele aqui pras peneiras. Mas eu acredito que não tenha chegado nada de sujeira lá. Até porque a gente tem as mantas embaixo ali. Aqueles tecidos que eu mostrei aí na montagem do vermi filtro. Então a ideia, assim, do funcionamento do vermi filtro. A gente vai ter melhor quando a gente tiver mais peixe. Se tiver uma lotação grande aí nas caixas. Principalmente com tilapes. Que produzem um resíduo aí muito grande. Muito diário, muito consistente. Então a gente vai ter uma ideia do funcionamento do vermi filtro. Melhor somente nessa época. Com relação à introdução dos peixes também, pessoal. Eu já era pra ter colocado. Mas eu vou precisar me ausentar aí por uns dias. E aí eu não quero pôr os alevinos aqui nesse período. Antes da minha ausência. Eu quero esperar na minha volta. Porque aí eu vou ter mais tempo de acompanhar. Eventualmente tem alguma mortalidade. Alguma situação que precisa manejar. E eu vou estar aqui. Então é por isso que eu ainda não coloquei. Aí assim que colocar. Eu faço o vídeo aí. Mostro o que eu vou colocar. E aí a gente começa a acompanhar. Porque aí os alevinos crescendo. Vai aumentar também o resíduo. E aí a gente acompanha aí o funcionamento do vermi filtro. Que a priori. Pelo menos em termos aqui de ideias. De como vai funcionar. Eu acredito que ele está bem dimensionado. E bem adequado. Mas isso a gente vai observar no funcionamento real. Aqui, pessoal. Estão os baldes holandeses. Vocês lembram que no sistema antigo. Ali são cinco baldes apenas. Eu tinha, se eu não me engano. Eu não lembro se eram 12 ou 14. Eles ficavam montados aqui nessa região. Mas o que aconteceu? Eu já falei. Eu acho aí no vídeo anterior. Eu vou mostrar um deles aqui. Ele fica muito podre. Assim, muito mola. E sensível ao sol. Acaba ficando um plástico muito quebradiço. Então esses baldes aí não são adequados para esse tipo de situação. Ou seja, para balde holandês. Seja para planta. Para vaso. Quando expostos ao sol. Que é a regra aí das plantas. Ele fica muito quebradiço. Então a maior parte deles eu descartei por isso. Ele estava muito mais quebrado. Assim, do que isso aqui. Você não conseguia mexer ele. Principalmente os que tinham peso maiores. Como brita, areia também. Que ele já quebrava. Então eu mantive aqui apenas esses quatro aqui. De carvão e os de argila. Que são leves. E mesmo assim, esse aqui dá para ver que não mover para cá. Após eu ter lavado ele, ele ainda quebrou. E mantive aqui um de areia. Porque eu estou tentando aqui. Fazendo umas experiências com muda de moringa. De estaca. E de coco. Está vendo? No caso, germinação do coco. Então isso aqui está em observação ainda. Por isso que eu mantive com areia. Eu acredito que eu vou manter esses quatro. Ou esses cinco baldes aqui. Não sei ainda se eu vou montar nesse local aqui. Ou aonde. Eu ainda estou estudando isso. Mas a ideia é manter um sistema menor. De baldes holandeses. Outra situação que eu estou analisando ainda. Eu falei no vídeo anterior com relação a montagem da bancada. Que ficará nessa região aqui. Entre essa parte aqui que a gente está e aqui. Agora aqui está meio bagunçado. Porque eu estava fazendo uma limpeza aí no meu depósito. Então eu estou trazendo coisas para lá. E levando daqui para lá. Então ainda está bem bagunçado. Aqui tem um parque do encanamento que sobrou da instalação antiga. A ideia inicial era montar uma bancada mesmo. Como eu falei, eu não queria montar a bancada aqui em cima. Para não atrapalhar o manejo dos peixes. Mas aí estava analisando que se eu montar aqui. Aquela grande de seis metros. Vai me tomar todo o espaço. Inclusive de circulação. Vai ficar muito ruim de circular aqui. Muito pior do que antes. Porque antes as caixas bombonas eram enterradas. Então não tomava esse espaço aqui. Estou montando a bancada grande. Aqui vai ficar muito inviável. Aqui de circular. E de manejar. Então eu estou meio que descartando a ideia da bancada grande. Pensei de montar a bancada de três metros. Que é a metade daquela. De menor. Mas também da mesma forma que era antes. Mas aí vou ter que fazer uma chumbá aqui também. Porque agora a gente está com piso aqui. E estou pensando ainda entre essa ideia. De montar aquela. De três metros na horizontal. Como é o padrão. Ou usar esses suportes aqui. Que eu tinha. Já tem vídeo aí no canal também. De montagem deles. Que eu montei a princípio com o meu berçário. Aqui ficavam as bancadas. Aquelas menorzinhas. Eu não lembro agora a medida. Mas que é uma bancadinha justamente para mudas. Ou para rúcula. Que tem raízes menores. Mas eu acredito que mesmo aqui. As travessinhas ficando pequenas. Talvez passe um pouquinho aqui. No tamanho. Na largura. Mas eu acho que dá para montar. A bancada convencional. A padrão. Nesse suporte aqui. Que aí ficaria um suporte estilo pirâmide. Ocuparia menos espaço. Acredito que dá para fazer nessa região aqui. E melhora muito a circulação. Então eu acredito que hoje. Eu estou mais propício. A montar esse sistema aqui. Mas é algo que eu quero fazer aí sem pressa. Assim como o sistema de balde holandês. Vou escolher bem o lugar. Enquanto isso a gente vai. Observando aí o sistema. Quero fazer tudo com mais calma do que era feito antes. Para depois não ter problema. Ou diminuir a probabilidade de ter problema. E ter que desmontar e refazer. Enfim. Hoje era essa a situação. Espero aí que tenham gostado do vídeo. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão. Deixe aí nos comentários. Então a gente volta aí no próximo vídeo. Já com mais novidades aqui. Provavelmente. A montagem já de um desses dois sistemas prontas. Eu não vou mostrar passo a passo também. Porque já tem vídeo no canal. Aí já são todos. Equipamentos. As situações que a gente já mostrou. E também já com a cama lá do lado de fora da estufa já reinstalada. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Grande abraço. E até o próximo.